Bom, deputado, esse momento bastante importante hoje aqui na Assembleia, que é pela retomada das obras de duplicação da 116, já está parada há bastante tempo e trazendo grandes prejuízos ali para a metade sul. Verdade, essa nossa audiência aqui, ela representou, no meu ver, uma organização da região, ela coroa um trabalho que nós vemos fazendo já há bastante tempo. Tanto as lideranças da região sul, da centro-sul, prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, lideranças empresariais, setor das entidades representativas, setor da imprensa. E aqui na Assembleia, para ajudar nesse processo, nós constituímos uma frente parlamentar no ano passado que vem trabalhando numa sequência de iniciativas buscando, de fato, mobilizar a força política e pressão política para a gente buscar a destinação de mais recursos para a conclusão da duplicação das obras da 116. Não precisa nós falar da importância dessa obra. Essa obra, ela é vital. Ela é uma obra que dialoga com o desenvolvimento da região sul, dialoga com a preservação de vidas, dialoga com o nosso Porto Internacional de Rio Grande, dialoga com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, as forças políticas do Estado devem sim, devem sim, no nosso ver, colocar essa obra como a prioridade de obras rodoviárias federais aqui no Estado. E é isso que nós estamos querendo. Buscar mais recursos para 2017. Tivemos a presença do Ministério dos Transportes aqui, o secretário nacional, Luciano Castro, que é uma liderança, que é o grande planejador do processo no Brasil inteiro, esteve conosco toda tarde. Ela é uma obra que dialoga com o desenvolvimento da região sul, dialoga com a preservação de vidas, dialoga com o nosso Porto Internacional de Rio Grande, dialoga com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, as forças políticas do Estado devem sim, devem sim, no nosso ver, colocar essa obra como a prioridade de obras rodoviárias federais aqui no Estado. E é isso que nós estamos querendo. Buscar mais recursos para 2017. Tivemos a presença do Ministério dos Transportes aqui, o secretário nacional, Luciano Castro, que é uma liderança, que é o grande planejador do processo no Brasil inteiro, esteve conosco toda tarde, enriqueceu a nossa reunião. E a grande presença dos deputados federais, o senador Nazê Martins, que aqui estiveram nos ajudando, daqui para frente, a ter uma repercussão nacional da importância dessa obra lá no governo federal. E é isso que nós queremos. Queremos ter uns 200 milhões ainda em 2017, buscar um volume de recursos no ano que vem. A bancada gaúcha se comprometeu de fazer uma emenda impositiva de bancada para o ano que vem. E com o recurso que nós vamos mobilizar junto ao governo federal, vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, dar um outro ritmo e fazer com que essa obra seja concluída o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado.